E a Covid continua avançando no município de Arapongas. Na data de ontem, houveram um registro de 37 novos casos da doença no município e 43 pacientes foram diagnosticados com cura. Um novo óbito foi registrado pela doença em Arapongas. Arapongas agora tem a marca de 7.217 casos confirmados acumulados. Desses, 6.340 já estão curados. 143 pacientes vieram a óbito e 771 pacientes ainda estão com a doença. Ao todo, já foram realizados mais de 33.800 testes. O município possui atualmente 146 casos que aguardam a divulgação dos seus resultados. Entre os resultados dos testes públicos e privados realizados em Arapongas, 37 foram divulgados com resultados negativos. Entre estes 37 novos casos confirmados, 18 são do sexo feminino com idades entre 7 e 64 anos. Já entre os pacientes masculinos, 19 foram diagnosticados e eles têm idades entre 1 e 74 anos. Seis pacientes de Arapongas estão internados em leito de UTI e seis pacientes estão em enfermaria. Esses dados são referentes à data do dia 31 do 12, uma vez que o Hospital On Par não realizou a atualização dos dados neste período. Segundo o último boletim informado pelo hospital, 57% dos 40 leitos de UTI estão ocupados e 25% dos 40 leitos de enfermaria estão ocupados. E aí E aí E aí E aí Tchau.